O medo de quem é motorista do transporte público em Goiânia e região metropolitana pode ser definido em uma só palavra. É um inferno. Há oito anos dirigindo ônibus do transporte público, esse motorista, que por medo preferiu não se identificar, diz que depois do que aconteceu com o colega, a vontade que ele tem é de parar de trabalhar. Tem alguns casos aí que o colega já pediu conta do serviço, porque viu que isso aqui é uma coisa que é muito perigoso. Lidar com gente assim, ainda mais numa situação dessa. E a pessoa desiste, vai arrumar outra coisa para fazer, vai trabalhar com outro tipo de transporte que não mexe com essa violência toda. O motorista contou ainda que em dias de jogos a situação fica ainda pior. O torcedor faz o que quer dentro do carro, você não pode falar nada, se você fala errado, vão querer brigar com você. Já aconteceu de surfar em cima do ônibus, você tem que ficar calado, esperar. E o como profissional deveria parar o carro, mas como você para um carro cheio de torcedor e pede para descer, você não vai fazer uma coisa dessa. O medo entre os motoristas é geral. É difícil encontrar quem não tenha passado situações complicadas transportando torcedores. No domingo, o motorista e os passageiros de um ônibus ficaram no meio de um tiroteio. Do lado de fora, a troca de tiros era entre um torcedor do Goiás e guarda-civis. Lucas Pereira Neves, de 24 anos, é o homem que aparece no chão. Ele teria chegado atirando contra o ônibus do Eixão, que estava cheio de torcedores do Vila Nova. Segundo o porta-voz da Guarda Civil Metropolitana, os agentes estavam de folga e passavam pela Avenida Nianguera quando ouviram os tiros. Os agentes prontamente desembarcaram do veículo, se identificaram e deram voz de prisão ao autor dos disparos. No momento que esse efetou um disparo em direção aos guardas civis, que revidaram a injusta agressão e alvejaram esse elemento. O porta-voz diz que mesmo de folga, os guardas tinham autoridade para agir naquela situação. Fica aqui a minha opinião pessoal, que é a legítima defesa. Qualquer agente de segurança pública, independente de instituição, teria tomado a mesma atitude. De acordo com o artigo 25, agirem em defesa de si mesmo ou de outras. Segundo a guarda, os três homens que aparecem no vídeo já foram identificados. Eles se apresentaram na corregedoria da Guarda Civil ainda no sábado, logo depois da confusão. Entregaram as armas e foram afastados das ruas. A Polícia Civil agora vai investigar a morte do torcedor. Lucas Pereira, que estava com um revólver calibre .38, tinha várias passagens pela polícia. Com medo, o motorista que dirigia o ônibus do Eixão na hora dos tiros não quis gravar a entrevista. A nossa equipe tentou falar com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário do Estado de Goiás. Mas fomos informados de que ele está numa reunião e não vai poder nos atender. A assessoria de imprensa disse que o sindicato já pediu várias vezes, junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado, mais segurança para os motoristas do transporte público aqui da capital. Mas até agora eles não foram atendidos. O motorista que dirigia no dia da confusão também esteve aqui no sindicato. Ele disse que não chegou a ser agredido. Mas disse que, infelizmente, ações de vandalismo, como é que aconteceu no último domingo, são bem comuns.